1976, uma pequena cidade é transformada por um festival de rock. Os caras não faziam ideia ainda de que a contracultura poderia ter algum tipo de força política. Então, o rock é rebelde, o rock é contra, não pode pedir licença para ser mal comportado. Eu ia para lá sem lugar para dormir mesmo, chegava lá e se virava. Com Rita Lee, Raul Seixas, Angela Rojô e Altas Ondas. Rock and Roll! Rock and Roll! Som, sol e surf, saquarema. Aqui no canal Curta.